Este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que você é claro já conhece e eu aproveito para mostrar para você mais uma vez. Está aí na tela futura.org.br, o espaço para você saber tudo sobre a nossa programação e assistir aí o Conexão ao vivo da tela do seu computador também. Bom, e o tédio é definido pelos dicionários da língua portuguesa como um sentimento de desgosto, de aborrecimento sem causa aparente, que provoca um sentimento de enfado resultante de alguma espera. E é nesse ponto que o tédio se encontra com a questão profissional muitas vezes. Muitas pessoas gostam de mudar de emprego, dos desafios da adaptação, da conquista dos espaços, mas depois, quando tudo se encaixa e funciona, em vez de sentir a felicidade da zona do conforto, ficam entediadas. Pois é, e o próximo passo é mudar. Esse comportamento tem um nome chamado de curva do tédio, é um fenômeno parecido também, que tem acontecido aí nas relações interpessoais cada vez mais. Então, o que provoca esse tipo de comportamento e como não cair no tédio ou deixar que ele prejudique a sua vida? São questões que a gente vai tentar responder aqui ao longo do programa de hoje. Então, para essa conversa recebemos no estúdio a pesquisadora Patrícia Cotton e também está conosco aqui no estúdio, a psicopedagoga Paola Rodrigues Moraes Perdigão. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então, aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas e contar para a gente como você lida com o tédio no dia a dia. Participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Nas redes sociais, você tem duas opções de mandar o seu recado aqui para o estúdio. Vou ler e apresentar para as nossas entrevistadas. Primeiramente, no facebook.com.br canalfuturooficial que você encontra aí na sua tela. Você pode curtir, comentar, compartilhar os nossos posts e deixar registrada aí a sua questão. Também nas redes sociais, aproveite o microblog e o Twitter para mandar a sua mensagem marcando aí sua questão com o perfil arroba canalfutura. Ou ainda, pegue o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil e ligue para a gente 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, eu dou boa tarde às nossas entrevistadas. Paola, tudo bem com você? Bem-vinda. Oi, Cris. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso em recebê-la. Patrícia, tudo bem com você? Tudo ótimo. Patrícia, quero começar ouvindo de você. A Patrícia tem se dedicado a pesquisar a questão do tédio, não só aqui no país, como no exterior também, tanto no meio corporativo como no meio acadêmico. Agora, o tédio, Patrícia, muitas vezes é relacionado à questão do ósseo, do não fazer nada. Agora, é possível sentir tédio mesmo tendo uma agenda atribulada? Plenamente possível. Eu acho que essa é a questão que assola as pessoas hoje em dia. A gente tem uma agenda de ser produtivo, eficiente, instantâneo na comunicação. Eu acho que isso traz um aborrecimento profundo e por você estar ocupada é difícil enxergar isso também. Eu tenho percebido isso muito, assim, nas minhas andanças. Pelo metrô, pelo ônibus, pela rua, as pessoas estão cada vez mais conectadas e muito desconectadas do que é, de fato, caro e importante. Paola, como é que você encara o tédio quando aparece, tanto no seu dia a dia corrido como nos momentos de ósseo? Ah, o tédio é uma situação complicada, porque, numa conversa informal aí com a Patrícia, eu estou aqui descobrindo que o tédio pode ser uma situação de conflito, né? Que a gente tem uma visão errônea disso, que o tédio não é o ósseo, né? É uma situação também de conflito. E nós vivemos hoje, nesse mundo contemporâneo, várias situações conflituosas. Então, a gente tem que tirar essa visão de que tédio é só o que é parado. Não, esse mundo contemporâneo está fazendo com que a gente viva o tédio. Sem dúvida, né? Patrícia, eu sei que você começou a se dedicar a pesquisar essa área por uma questão pessoal mesmo, de ter se deparado com um momento de tédio, dessa mudança constante. Você pode compartilhar um pouquinho essa história com a gente? Posso, com prazer. Alguns e muitos momentos, né? Eu, desde criança, sempre percebi que tinha um descompasso entre a minha expectativa, entre o que eu queria fazer, versus o ritmo e o tempo do mundo. E, em função disso, sempre tive uma infância, uma adolescência muito imperativa, né? E no trabalho não foi diferente. Quando eu comecei a minha carreira, eu sempre fui bastante intensa nas minhas escolhas. E eu comecei a perceber que eu seguia o mesmo ciclo, né? Assim, no primeiro momento, eu escutei sobre essa definição mais acadêmica, mais profunda de tédio, quando eu estudei Schopenhauer, quando eu era estudante de jornalismo, em que ele falava que o homem está sempre oscilando entre o tédio e a vontade, né? Vontade de realizar algo, vontade de ser algo. Uma vez que isso é feito, a gente se entedia e, novamente, tem uma vontade e se recicla. Então, é como se a nossa vida fosse esse pêndulo. Eu, no primeiro momento, achei muito pessimista essa visão, mas depois comecei a ver graça disso e tentar, de alguma maneira, buscar uma vida mais interessante. E aí, a busca especificamente sobre o entendimento maior do tédio, da transformação, veio quando eu percebi que, em 10 anos trabalhando, eu chegava no mesmo ciclo, né? De me devotar muito a um trabalho e, depois que eu estabilizava, a minha curva do tédio era exatamente quando eu estabilizava o nível de desafio e tinha uma necessidade profunda de buscar uma outra coisa. E aí, eu encontrei, eu decidi colocar no centro da minha vida e da minha carreira esse assunto de transformação, tanto corporativa quanto pessoal. Muito bem. Essa questão da experiência pessoal da Patrícia, que ela conta aqui, que era algo que sentia já desde a infância, é fundamental ser discutido no período da educação lá, desde o início, né? A gente sabe que, cada vez mais, a criançada está com uma agenda cada vez mais cheia de atividades. É claro que é importante estimular as crianças a terem aí uma série de atividades, não só dentro de sala de aula, como esportivas, né? Fazer o inglês, fazer a dança, fazer a capoeira. Agora, como é que é trabalhado na educação ou essa questão do tédio ainda não é tão levada em conta? Como é que você percebe isso, Paola? Não, essa é uma questão muito importante que hoje a gente tem trabalhado com as crianças até dentro da sala de aula. Essa agenda extracurricular, ela está consumindo a infância das crianças, né? Hoje as crianças não têm tempo de ser crianças. Elas têm uma agenda de adulto, né? Então, as famílias, elas já coordenam a manhã da criança, o horário que ela não está na escola ou então o contra-horário ali, ela tem balé, judô, curso básico, todas as atividades. E aí vem a questão, que ele chega dentro da escola e pergunta, qual a hora, que horas que eu vou brincar? Cadê o meu tempo? Que horas que vai sobrar para me brincar? E isso é um assunto que vem para dentro da sala de aula, que vem para as rodas. As professoras questionam muito isso com a gente, com a supervisão, com a direção de escola. E é uma coisa que a gente tem buscado a refletir muito com as crianças para que eles levem isso para as famílias, perguntem para as famílias, qual o meu horário de brincar? Cadê o meu espaço de brincar? Porque isso está se perdendo. As crianças estão sendo consumidas por uma questão de organização familiar. Estão enchendo a agenda das crianças e elas estão ficando sem o próprio espaço delas. É um problemão que estamos enfrentando hoje na questão da educação da criança. Agora, Patrícia, isso vai, sem dúvida, influenciar na vida adulta, na adolescência, enfim, ou mesmo nas escolhas profissionais dessa pessoa que passou por uma agenda muito cheia desde a infância. Agora, você acredita que isso pode ser trabalhado depois da vida adulta? Que você pode tentar desconstruir um pouco? Se você já vem de um histórico como esse, de muitas atividades o tempo todo, como é que você se reorganiza? Eu acho que esse ponto é super importante das crianças porque a gente aprende desde muito novo a se condicionar, a ser produtivo, a estar muito ativo e a gente perde de vista a criatividade, que é justamente o que nos diferencia de outras espécies. Eu acho que quando você se sente entediado com alguma coisa, necessariamente você precisa expandir sua inteligência e a busca por outras soluções para que você entenda o que de fato te motiva. Então, eu acho que eu passei por isso que a Paola está descrevendo. Quando eu era criança, eu tinha uma agenda sempre muito cheia, eu lembro de poucos momentos de ócio. Eu achei isso foi ótimo. Naquela época eu fazia inglês, natação, dança, escola, estudava, era muito ativa, muito produtiva. Mas foi importante para eu me reconectar e resgatar a autenticidade que eu acho que foi perdida ao longo do tempo, pela pressão que a gente sofre para encontrar um lugar ao sol. Acho que eu fui encontrar isso justamente quando me permiti tirar um sabático e experimentar não fazer nada. Chegaram a me perguntar se eu já tinha alguma vez na minha vida ficado olhando para o teto, na cama. E aí eu fiquei pensando assim, mas para que isso? É para que, né? Então, a gente tem uma cabeça pragmática de como é que eu aplico isso na minha vida. E aí, quando eu tirei o sabático, eu enxerguei como era importante ter esse tempo de recriação, de criatividade e de reconexão com as questões mais importantes. Eu acho que, consequentemente, mais naturalmente, a gente se torna mais eficiente e produtivo na vida, no trabalho. Sem dúvida. Você parar para analisar também, para refletir sobre o que você está fazendo, ou projetar o que você ainda quer fazer, isso tem um papel fundamental para você organizar as ideias, né? Porque se você só se pega ali no meio de uma rotina corrida, fazendo, 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 você acaba sendo levado aí pela maré, pela enxurrada, sem conseguir analisar mesmo o que já passou e o que você aprendeu com as experiências passadas e podendo aí projetar o que você quer para o seu futuro. E só usando um exemplo, Cristiano, que você estava falando, que você morou em Londres, né? Eu tenho uma amiga que mora em Londres e ela diz que ela faz metroterapia, porque as conexões são muitas que ela tem que fazer até chegar à faculdade e ela reflete muito. E eu vejo que as pessoas usam cada vez menos esse espaço de ócio, que é estar se deslocando de um lugar para outro, para olhar em volta e olhar para dentro. Cada vez mais está todo mundo olhando, na verdade, para a tela do seu próprio celular, né? As pessoas estão fechadas ali nos seus aparelhos tecnológicos e, sem dúvida, tem uma função importante nos dias de hoje, mas olhar ao redor, olhar para as pessoas, olhar para o espaço onde você está passando, isso também acrescenta para o seu dia a dia. É produzir também. Também é produzir. Isso é produzir. Precisamos ficar à toa olhando para o teto para produzir. Criança precisa disso. Ela só vai produzir se ela vivenciar isso. Olhando para o teto ou olhando para o lado, né? Porque eu não consigo flertar em Congonhas, por exemplo. Não sei se vocês conseguem. Mas, assim, há 5, 10 anos que eu dei para São Paulo, era divertido ter esse tédio no aeroporto em que você conhecia pessoas e conversava. E, hoje em dia, eu acho que a gente está muito desinteressado pelo que está à nossa volta e muito distraído. Com certeza. E o que acontece com as crianças que eu percebo é que elas, elas não, que não faz de conta da vida delas, o brincar do faz de conta. O que é o brincar de faz de conta? É o brincar de fazer de conta do adulto, né? E aí, se ela não brinca, que adulto é esse que vai ser formado, né? O que ela vivenciou na infância que vai contribuir para a formação adulta, né? Cada vez um adulto menos preparado. Com certeza teve menos experiência, teve menos espaço de criação e muitas vezes você vai ter, vai cobrar com sequência lá na frente, né? Vai querer ter esse espaço depois de adulto. Teve menos tempo de tolerância, de explorar brinquedos, de criação. Deixa eu aproveitar e mostrar mais uma vez para você de casa aí as nossas redes sociais, o Facebook e o nosso Twitter, onde você pode mandar recados para a gente. O Canal Futuro Oficial é a nossa página no Facebook e no Twitter tem aí o Arroba Canal Futuro, ó, já tem participações aqui chegando para a gente. Inclusive do Leandro Fernandes, que mandou pelo Facebook. Ele disse que gosta muito do programa. Muito obrigado, Leandro. Continue aí acompanhando o Conexão. E ele pergunta como superar o tédio da rotina do trabalho e da carga horária de estudos do dia a dia. Um pouquinho que a gente falava no começo, né? Que mesmo com agendas atribuladas, você pode encarar uma rotina de tédio. E o Leandro quer saber como superar esse momento, Patrícia. Eu queria dar dois exemplos, né? Em relação à rotina de estudo, por exemplo, né? O Einstein, embora ele fosse alemão, cientista e portanto pragmático, estruturado, disciplinado, acreditava muito no poder da recriação, para ele ter insights. Então, ele, por exemplo, ao longo do dia tinha uma rotina muito dura, muito concentrada, e ele parava para educar violino. E ele dizia que as maiores ideias que ele tinha eram justamente nesse momento de não fazer nada. Então, a nossa mente continua fluindo. Então, o que eu sugeriria para quem tem uma rotina maçante de estudos é reservar espaço para fazer uma coisa que você ama, né? No meu caso, eu ir ao cinema. Não tem nada que me estimule mais do que esquecer de mim. É tão bom, né? Você entra ali naquela sala, durante duas horas você entra numa outra história, você acaba se sentindo parte ali de um dos personagens também. Muito bom, né? É um bom exemplo. Vamos mais ao cinema. Mas eu acho que podem ter outras coisas. Então, no caso do Einstein, eu vou tocar violino, você pode meditar, você pode estar com um amigo. Mas eu acho que é se colocar nesse espaço de, em tese, não fazer nada. Eu acho que muita coisa pode vir daí. Em relação à rotina de trabalho, eu acho um pouco mais difícil, porque quando você está numa organização, você precisa se adaptar ao horário, uma série de coisas, que eu até questiono cada vez mais. Porque eu acho que a produtividade e nosso nível de eficiência não deve estar relacionado ao número de horas, mas sim ao resultado final que você é capaz de gerar. Existe o conceito do ócio criativo, né? De Domenico Demasi, que fala exatamente sobre isso, né? O ócio, na verdade, vai fazer você ser mais criativo, mais produtivo e vai te dar esse espaço aí para poder olhar para frente, como a gente falava aqui. A gente falava um pouquinho de música também, sabe que na letra daquele clássico Tédio com um T bem grande para você, o grande Renato Russo já dizia aí Se eu não faço nada, não fico satisfeito. Eu durmo o dia inteiro e aí não é direito. Pois é, é uma característica muito forte de uma geração lá dos anos 80. Ele tenta descrever aquele dia a dia de jovens lá na nossa capital federal, em Brasília. E sem dúvida, né, a gente vê aí que a juventude, a adolescência, muitas vezes, está nesse momento do conflito, né? De quer também ter um pouco mais de espaço para fazer suas próprias coisas, tem uma agenda, tem a cobrança dos pais sobre o vestibular ou sobre a universidade. Como tentar lidar aí com o adolescente nesse momento e tentar reservar um pouco de espaço para ele de ter um pouco mais de ócio criativo ou do tédio e ele poder organizar a própria rotina, Paola? Ouvir. Ele tem que ser ouvido. Nessa idade da adolescência, o que acontece? É só cobrança, só cobrança, só cobrança, só cobrança. Eles não têm espaço para ser ouvidos, né? O ideal é que as famílias sentem e tentem ouvir para ajudar e solucionar o que eles estão precisando, para tirar esse tédio deles. Eles precisam ser ouvidos. E isso não acontece. É uma coisa que a gente tem que trabalhar com as famílias. Parar de cobrar e sentar e ouvir. Parar de ficar olhando o celular, o computador e conversar. Eu tenho uma professora que trabalha comigo, olha, nada desse negócio de face, não, de mensagem, professora de artes alternativa. O negócio é meu, é tu face, tu face. Ela fala muito isso. Acho bacana. Os adolescentes adoram. E é isso mesmo, porque eles precisam disso. A família tem que entender que para eles, eles precisam se manifestar. Mostrarem o seu eu. Não mostrar produção, porque o pai que é assim e a mãe que é assim. Patrícia, a gente está falando muito aqui de tecnologia, do uso de novos gadgets, do telefone, tablet, computador. Você acredita que com essas novas tecnologias a gente está se sobrecarregando de tarefas e deixando menos espaço para essa reflexão que a gente está discutindo aqui? Tenho a menor dúvida. Pela própria dinâmica de alguns canais, né? Então, quando você escrevia uma carta, 10 anos, você tinha que pensar sobre o que você estava escrevendo, né? Revisar, de repente reescrever para enviar. Com a facilidade do e-mail, você tem um potencial ao mesmo tempo de estar mais próximo de quem está distante, mas também ser muito destrutivo e pouco reflexivo. Então, o que eu acho, eu não sou contra a tecnologia. Eu acho que a gente tem que ter mais sabedoria na forma de usar. Que parte dessa análise mais profunda, né? De quem sou eu, do que eu estou fazendo com isso. A gente cada vez mais cria gadgets e a gente perde de vista a nossa humanidade e a nossa capacidade de reflexão e de ser criativo, que é justamente o que nos diferencia e nos torna tão únicos. Muito bem. A gente falava aqui também, citei o Legião Urbana. Isso aparece muito na arte, nas poesias, nas letras de música. Eu acho que o TED não é de hoje, mas vem incomodando aí muita gente e as gerações, né, Paola? É, vem incomodando muito. E as crianças, elas estão dando muito sinal disso. Que isso está incomodando muito. De que forma? Que sinais, por exemplo, quem está em casa pode identificar se a criança está mudando o comportamento? Isso, isso é justamente. Por exemplo, as atividades curriculares, a família põe no judô num dia, se a criança está sentindo incomodada com uma coisinha no judô. A mãe já chega a falar, ah, tá assim, não está bem no judô. Em vez de enfrentar as dificuldades do judô, não, mude para a natação de uma vez, que é isso, resolve. Resolve. Ué, então vamos enfrentar a dificuldade? Cadê a nossa parte de interferência ali? A nossa hora de educar não é aquela? Então, ele já passa para a outra. Ah, foi para a natação? Ah, na natação também estou enjoado, na natação está frio, não estou querendo. A família o que faz? Não, então vamos passar para o curso básico. Não tem aquela persistência, não tem aquele trabalho de educar. O que é que a criança fica? Totalmente sem referência. Ela fala, ah, eu estava na natação, fui para o judô, fui para o curso básico, mas ela nem sabe o que ela quer, ela não tem espaço para falar o que ela quer, para demonstrar o que ela quer. Na verdade, o que ela fala, a mãe vai colocando ali, vai colocando aqui, a criança fica totalmente sem referência e ela está demonstrando isso, que ela não tem autonomia, ela não tem comportamento de atitude, ela não tem envolvimento com as coisas, persistência, e ela está totalmente alheia. Agora, Patrícia, essa questão da mudança de atividades, pegando o exemplo da criança que muda da aula do judô para a natação, como disse a Paola, mas no dia a dia, na carreira, na vida profissional, muita gente, você mesmo citou o seu exemplo, de mudava de emprego, de ter essas mudanças de emprego com muita frequência. cansei desse emprego, mudo. Agora, qual é o momento que você deve levar em consideração, ok, fui até o meu limite, tentei superar minhas dificuldades, tentei aprender um pouco mais, ok, agora sim é a hora de mudar de emprego, ou de repente, ah, devo segurar mais um pouco, ver até onde eu posso ir. É difícil, mas é possível a gente tentar identificar mais claramente esse momento? Sim, acho que é uma ótima pergunta, porque acho que a mudança de carreira, a mudança profissional, não necessariamente tem que estar atrelada a mudar de emprego. Eu, no ano passado, quando entrevistei CEOs do mundo inteiro sobre mudança, transformação nas próprias carreiras deles, conversei com algumas pessoas que estavam mais de 20 anos na mesma empresa, por exemplo, e não era a mesma empresa mais, obviamente, ela tinha mudado várias vezes, tinha passado por vários ciclos diferentes. Então, eu não acredito que a única solução para você se descolar do TED, se desafiar, seja mudar, né, nem de trabalho, de carreira e nem de relacionamento. Acho que é muito mais difícil persistir e se reinventar, acho que inclusive é um desafio muito interessante. E aí, o que eu acho, responder a sua pergunta sobre qual é o momento ideal, eu acho que ele parte dessa investigação mais profunda. Eu já trabalhei em empresas ou em departamentos ou em áreas em vários ciclos diferentes, que estavam em momentos muito bons do negócio, momentos críticos. E por saber que eu gostava de desafio, eu era meio impermeável ao momento da empresa, especificamente. Sempre muito atenta ao que, de fato, me motivava e me desafiava. E eu acho que esse é o caminho para você ter a resposta. Não tem uma fórmula matemática, né, saia da sua empresa ou mude de trabalho quando tal coisa acontecer. Eu acho assim, que você tem que investigar o que é estagnação para você, o que que te desafia, né, qual o seu limite, o que que continua te movendo. E acho que as respostas vão vir naturalmente a partir desse momento de introspecção e de olhar para dentro, assim. Ouvir menos, eu acho, o outro e ouvir mais a nós mesmos. Esse, eu acho que é um dos principais conselhos ou dicas, se a gente puder provocar aí algum tipo de reflexão para você que está em casa, que é esse momento de parar e olhar e analisar você mesmo. Acho que muita gente foge desse momento ou se ocupa tanto de afazeres que não para para pensar de fato o que eu quero, quem eu sou, onde é que eu quero chegar daqui a 5, 10 anos, né. É essa autoanálise que vai te levar aí para sair do tédio e ter uma vida mais plena, mais tranquila ou buscar novos desafios, se for o caso. Quero aproveitar aqui mostrar para você de casa um site da Patrícia, onde você pode ter outras informações sobre o trabalho dela, a gente já está encaminhando para o finzinho do programa, então vamos lá rapidinho. patriciacoton.com.br, o site que está aí na sua tela. É um site que de fato desafia você a pensar e reestruturar aí essa forma mesmo de ver a internet. É um site bem participativo, muito bacana. Vale a pena você aí entrar com o tempo e investigar um pouco mais sobre o trabalho da Patrícia. Outro site que eu vou mostrar para você de casa, já que eu falei aqui, citei Legião Urbana, a grande banda aí da década de 80 e 90 aqui no Brasil. Acesse aí legiãourbana.com.br, saber um pouco mais sobre o trabalho dessa banda aqui com as composições de Renato Russo, também tentaram provocar aí gerações de brasileiros a refletirem sobre seus cotidianos, como fazer diferente na sua vida, as relações de família, interpessoais. Vale a pena entrar aí no YouTube, tem aqui inclusive um vídeo, tem tantos outros. Esse aqui eu separei um trechinho para você ver aí de Renato Russo cantando essa música Tédio com um T bem grande para você, você pode aproveitar o fim de semana e curtir aí muita música da Legião, tá certo? Rodrigo Floro, nosso espectador assíduo aqui do Conexão, também mandou recados pelo Twitter. Lembrando que Biquini Cavadão, outra banda dos anos 80 e 90, também tem uma música chamada Tédio, que fala aí que já tentou de tudo, não tinha remédio para livrar-se desse Tédio. Tem remédio sim. Então a gente já está tentando aqui incentivar você de casa, refletir um pouquinho esse fim de semana. Então Paola, muito obrigado pela presença, Patrícia também, foi um prazer recebê-la aqui hoje. Obrigada, prazer mesmo. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre, espero você aqui ao vivo de segunda a sexta, às duas e meia da tarde, nas nossas reapresentações, meia-noite e meia às sete e meia da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho